Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão, dia 13 de março de 2021. Galera, vou estar mostrando hoje como a gente vai estar obtendo mais um presentaço aí, pelo menos para mim, eu acho, tá? Que a nossa madrasta, Rockstar, vai estar nos presenteando, exatamente. Se não me engano, na semana passada eu trouxe um vídeo mostrando como desbloquear aqueles óculos, né? Que muita gente aí já deve ter desbloqueado, como eu já desbloqueei também, foi este vídeo, tá galera? O item raro, este óculos neon, já tá entregando e agora ela vai colocar pra gente, tá galera? Uma outra novidade, que é a caveira neon, exatamente galera. Cara, percebam-se que insano, a foto da Rockstar não ficou muito legal neste post que ela publicou nas suas redes sociais, mas dá pra saber que é uma coisa bem bacana e vale a pena galera, porque a gente não precisa de quase nada para estar desbloqueando isso, ok? O único requisito, a gente tem que ter o complexo, obviamente, tá? Vocês podem ver que eu estou aqui e o segundo é a gente estar em uma sessão pública, tá? Qualquer coisa derrubem a sessão pública diminuindo o MTU ou da maneira que vocês acharem melhor para ficar tranquilo na sessão. Olha só, galera, eu vou estar mostrando aqui, a gente tem que registrar como chefe do seguro service ou então como presidente do motoclube, para a gente ter acesso a este quadro de missões. Qual que é o esquema para estar desbloqueando isso, galera? São as preliminares. É, eu sei que muita gente já fez o glitch aí de estar pulando as etapas para chegar no problema Bogda ou no juízo final, enfim, tá? Mas tem solução para isso, tá? Porque a gente precisa fazer qualquer preliminar, seja ela da ambulância, do deluxo, do acula, enfim, não importa qual a preliminar, mas tem que ser feita uma preliminar. Se você já está lá no problema Bogda, tá? E quer pegar essa caveira neon, então o que você vai fazer é ligar para o Lester, que é o nosso chefão aqui do complexo, ok? E olha só, vai vir aqui, ó, em cancelar o golpe do juízo final. E aí vocês vão voltar para o início, tá? E aí depois que completar isso aqui, desbloquear a máscara, tá, galera? É só fazer novamente o glitch para estar indo lá para o final do problema Bogda, ok? É uma dica aí para quem não sabia, dá para cancelar os golpes aqui, ok? Como no meu caso aqui eu ainda nem cheguei, né, no problema Bogda, então tá tudo resolvido. Vou fazer aqui a primeira, tá, galera, que é a preliminar aqui, ó, do dado por morto, que é só resgatar uma ambulância. Para isso, tem que estar numa sessão pública. Essas preliminares são feitas em sessão públicas, né? A Rockstar não ia dar essa moleza para a gente estar fazendo isso numa sessão de convite. E é muito simples, olha lá, a gente tem que ir até o ponto marcado de amarelo ali, ó, no canto inferior esquerdo, tá, galera, na bolinha amarela aqui, ó, tá, que é o ponto para a gente estar resgatando ou furtando uma ambulância. E olha só, conclua qualquer preliminar para o golpe antes do dia 17, tá, e ela vai começar a dar essas máscaras depois do dia 22 de março. Então, até o dia 17 de março, tem que fazer qualquer preliminar para estar desbloqueando esta máscara da Caveira Neon. Muito top, tá? Olha aqui, já estou aqui no hospital, basta a gente pegar esta ambulância, tá, galera? Se livrar da polícia é simples, basta ligar para o Lester, galera. Cara, isso aqui é mamão com açúcar, tá, galera? É mel na chupeta, cara. Olha só, liga para o Lester, tá, e tire a polícia, e aí é só entregar a ambulância no local informado. Olha só, tem uma polícia aqui na minha cola, ok? E aqui, ó, vem aqui, tira a polícia e já foi, galera, tá? Simples e fácil como tirar doce de criança. Eu não faço isso, tá bom? Olha lá, entregue a ambulância no complexo, galera, é só isso e mais nada, tá bom? E aguardar, como eu disse, é, né, tem até o dia 17 para estar fazendo isso aqui, tá? E aí, a partir do dia dia 22 de março, ela vai começar a distribuir, é, esse prêmio, esse mais um presente aí da nossa madrasta, Rockstar, ok? Entregue, é, perfeitamente aqui no nosso complexo, tá? E veja que já aparece preliminar concluída. Galera, não fecha o jogo, nem, tá? Antes, é, assim que vocês completarem, esperem alguns 20, 30 segundos na sessão, troque o traje, para dar o save, tá bom? Para que não haja nenhuma dúvida. Só para reforçar, tá, galera? Faça qualquer preliminar, qualquer preliminar, até o dia 17 de março, tá? Para vocês estarem desbloqueando este novo presente da Rockstar, a caveira emissiva neon, tá? E aí, volte depois do dia 22 de março, para resgatar todos os prêmios que são recebidos, tá? A partir de 72 horas, depois de 72 horas, ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!